É, eu sempre tive problemas de saúde, assim, bem sérios, bem interessantes Aqueles problemas de saúde que ninguém entendia o que eu tinha desde criança Então eu era doente da família E aí quando eu era adulta, eu pensei, olha, agora eu vou descobrir o que eu tenho Já sou adulta, afinal de contas, né, então eu vou descobrir E eu tinha uma agência de publicidade na época Então eu trabalhava muito, assim, né, pra... Enfim, a minha realidade, ela é... O meu olhar pro mundo, ele era um pouco diferente do meu olhar hoje Era muito, digamos assim, da matéria mesmo, sabe Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, é que droga A culpa é do outro Então a culpa era sempre de alguém menos minha, né Aí, então eu decidi que, beleza, eu vou agora ver o que tem aqui pra mim, né Aí eu comecei a buscar alguns profissionais da saúde Então nessa fase ainda não trabalhava com saúde, tá E aí eu comecei a buscar alguns profissionais Aí eu fazia alguns exames, algumas coisas E os caras, olha, tá tudo bem contigo, não tem nada de errado E você sentiu o quê? Qual, qual, você falou dessa, era doente? O que que você tinha? Sim, então, tá Eu tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca Desde criança eu era muito constipada Eu tinha muito enjoo, né Então eu não conseguia fazer as coisas que todo mundo fazia Porque eu tava sempre enjoada Então eu era a chata, sabe Tipo, você não tinha nenhuma doença clássica Mas você também não era uma pessoa super saudável, né Não Você não tava ótima com o seu corpo Você só não tava doente Não, eu tava completamente desconectada, sabe Aí eles, não tem nada, tá tudo bem contigo E eu, caramba, mas tá tudo bem Mas por que eu tenho tanta enxaqueca? Tá tudo bem, mas por que eu tô constipada? Tá tudo bem, mas por que eu tenho esse enjoo, essa palpitação? Aí de tanto eu encher o saco de um dos médicos Ele falou assim pra mim Eu vou te caminhar pra um psiquiatra E aí quando ele falou isso, eu fiz essa mesma cara que tu fez Eu disse, uau, eu não tinha pensado nisso Uau, de repente é isso mesmo que eu tô precisando, né Um psiquiatra Aí eu fui no psiquiatra Cara, foi muito louco Em cinco minutos de consulta, eu recebi o diagnóstico Síndrome do pânico e depressão Lá eu, uau Cara, eu tenho isso a vida toda e não sabia Porque a vida toda eu me conheço assim, né Com essas coisas Que massa Eu não fiquei triste com aquilo Pelo contrário, eu fiquei felizona Que agora eu tenho um diagnóstico Agora eu tenho uma luz no fio do túnel Exato, eu não tinha antes E aí eu saí de lá com algumas receitas Aí eu comecei a usar o antidepressivo, né E o ansiolítico também E aí eu pensava, cara Mas tem alguma outra coisa aqui que eu não tô vendo? Não é isso ainda Sabe, um incômodo Tá Não é isso E aí foi quando eu comecei pra internet pra pesquisar Né E aí comecei a pesquisar algumas coisas E eu caí em um blog E um cara falando sobre alguns sintomas E aqueles sintomas eram alergias alimentares E quando eu ouvi sintomas Eu disse, gente, é tudo que eu tenho Caceta Tipo, o cara fez um compilado seu Exato O cara tava me lendo Tá Aí eu comecei a tirar alimentos Daquele blog Que tava falando que seria interessante tirar Comecei a tirar Comecei a melhorar muito Isso tudo num conteúdo orgânico Você não pagou nada Nada Totalmente gratuito Que interessante o mundo da internet Sim A internet é muito louca, cara A internet é bom demais Sim, sim, sim E aí tá Aí eu comecei a tirar aquelas coisas Comecei a melhorar Aí fui pra faculdade de nutrição Pensei, meu Eu quero aprender isso aqui Eu quero fazer o que esse cara faz aí Esse é o meu caminho É Então eu achava que era aquilo Não dá pra mais ser publicitário Isso que eu ia falar Até então e aí a publicidade É Então tipo Eu tava com a publicidade ainda Tá Tava descobrindo essas coisas Mas eu tava numa mudança pessoal Tava numa jornada pessoal Sabe E aí eu achava Você tinha quantos anos? Esse cara Isso foi seis anos atrás Tá Tá Você quis se reinventar realmente Sete anos atrás Tá Eu tenho problema com o tempo Tá Agora olhando oito anos atrás Não Foi Se eu perguntar de novo Vai pra frente Uns oito anos atrás Quando eu fui para Quando eu vi isso ali Quando eu fui para Tenho sete, oito anos Tá Tá Porque aí teve outra jornada depois Aí fui pra nutrição Pensei, meu É isso aqui que eu quero Pra mim Tá E aí passou um tempo E eu Meu Eu quero conhecer esse cara Que escreveu esse troço ali Quero conhecer ele E aí eu vi que o cara Era na mesma cidade que eu Olha E eu fui lá E a sua cidade qual é? Porto Alegre Ah, então Tá E a gente ficou amigo E aí Cara Foi muito legal Assim Porque essa coisa Da consultar com ele Eu fui descobrindo outras coisas Fui fazendo outras coisas E o mundo é muito louco Né Louco demais Como eu tenho essa veia da Publicidade E E aí comecei a estudar nutrição Então me interessar por outras coisas Foi aí que o marketing digital Entrou na minha vida Foi num processo assim Que eu tava mudando De Do que eu quero fazer na vida Tá Você já tinha percebido Que o mundo digital Ia ser Uma nova tendência E ao mesmo tempo Você tava mudando de área Tava mudando de área Eu sempre tive preconceito Com o marketing digital Até então Tá Porque o área publicitária É a tradicional zona Assim TV, revista E o marketing digital Meio que me incomodava Tá Por que que ele me incomodava? É uma coisa nova Você ia sair do seu conforto Total Isso aí Legal Meu, então aquilo que é novo Não é legal Não é bom Não gosta de treinar isso Essa gente é tudo picareta Sim Sacou? É, melhor frase pra você Não sair do conforto Isso é picaretagem É picaretagem Exato Quando você ouvia essa frase Isso é picaretagem Você pensa Será que essa pessoa Tá no conforto, né? Exatamente Então eu resistia O marketing digital Durante alguns anos E bateu na minha porta Algumas vezes De forma muito considerável Tá Mas como eu entendo Que tudo é uma jornada Né? Enfim Aí fui me desenvolvendo Pra esse outro lado Do alimento Tá Fui tirando aquelas coisas Então pra fechar o looping Eu Acabou a constipação Acabou a enxaqueca E assim Na forma prática O que você tirou Só pras pessoas Se inspirarem E claro que Cada um Tem um funcionamento Mas quais foram os alimentos Que realmente estavam te fazendo mal Naquele momento Que você identificou Falou assim Cara, é isso Naquele momento Eu tirei glúten Eu tirei glutamato monossódico Embutidos Eu era a pessoa Que comia lasanha Você fez uma limpeza No microondas Entendeu? Tipo, eu comia muito mal Mas eu não sabia comer Eu comia lixo mesmo Todo dia eu comia lixo Então eu fui tirando os lixos Quando eu cheguei no glúten Na verdade Era uma baita evolução Tirar o glúten Entendi Mas eu fui tirando Primeiro os embutidos A pizza Que eu Era muito cômodo Comer pizza Legal Né? Enfim É isso Aí depois eu tirei o glúten Depois eu tirei o leite É Né? Os corantes Assim